Oi, meus corações! Estaria aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Soma e Turcã, gente. A terceira parte da história de Soma e Turcã na terceira temporada. Inclusive, quem não assistiu a primeira temporada, a segunda temporada, tem playlist salvas aqui no canal. Com a primeira e a segunda temporada, é só você assistir e depois correr pra assistir a terceira temporada, né? Que não tem nada de novo, né? Continuamos passando raiva com o Soma, o que é normal. O estranho seria se a gente não estivesse passando raiva com o Soma, né, minha gente? Mas é isso, né? Vamos ver no que isso vai dar. Porque eu vou dizer a vocês, não tá fácil pra Turcã, hein? Não tá fácil. Vamos assistir. Depois comenta o que tu tá achando quando tu assistir, minha gente. Se tu quer que a Turcã fique com o Soma, se tu quer que a Turcã fique sem o Soma e fique solteira, ou seja, que ela case lá, né, com aquele cartal. Que eu quero que a Turcã case com o cartal, não. Que ela não ama ele, isso é nítido. Mas também não tô querendo que ela fique com o Soma. Vamos ver no que isso vai dar. Eu não sonhei, não é mesmo? Não foi um sonho. Daqui a pouco é hora de comer. Eu mereci tudo isso. A Daphne é o fruto do nosso amor. O amor acabou. Mas não é isso que dizem os seus olhos. Você está linda. Conseguimos! Conseguimos! Turcã não quer que a criança convive com a senhora Ruxan. A gente já sabe disso, já entendeu isso. Aí o que é que o senhor Sadiq faz? Minha gente leva a criança. Então a Turcã tá precisando de inimigo na vida dela, não tá não, viu? Porque o pai dela tá fazendo esse papel, contrariando o desejo da Turcã. Porque se a Turcã não quer, a Turcã tem motivo. O amor das netas é um verdadeiro remédio. Estou me recuperando lentamente. Sentir a volta delas tem sido muito difícil. O que houve, aconteceu alguma coisa. Bem-vindo, meu querido Sommer. Eu senti muito a sua falta. Daphne. Oi, Daphne. Venha ao papai. Gente, tem coisa que a pessoa escuta e, tipo assim, não é possível. Você vê, você escuta e ainda não acredita, né? Nesse exato momento, eu tô incrédula. Eu não acredito que eu escutei meu querido Sommer na boca do senhor Sadiq. Meu querido Sommer, gente, você tem noção disso, depois de tudo que o Sommer fez com a filha dele, ele tem a capacidade de dizer, meu querido Sommer, é um absurdo. Venha, querida. Daphne. Fique aqui, senhor Sadiq. Fere! Filha. Me solte. Tá bem, querida. Por que você tá fazendo isso? Mas eu não amo você. Agora você vai me raptar? Porque eu raptaria você, filho. Eu estava muito longe. Eu queria ver você. É só isso. E eu senti a sua falta. Eu não vou machucar você. Não tenha medo. Eu não sei se fizermos a coisa certa. Melhor se eu fosse lá dar uma olhada. Meu querido, não se cante. Bom dia, senhora Ruchat. A senhora disse que se houvesse algum problema, eu deveria ligar. A Donuce não anda nada bem. Sem vitalidade, sem apetite. Esperta no meio da noite com dores. Eles deram analgésicos e nos mandaram um bom exames. A Donuce não quer fazer. Tudo bem, eu conversarei com ela. Alguém vai ter que levar ela ao hospital. Tô com muito medo. Ela só precisa se acalmar. A Feride sofria desse mesmo problema. O que levou a minha filha para o túmulo. Eu irei a esquecer e ir amanhã. Minha gente, uma coisa eu vou dizer a vocês. No fim, a única que se importou, que abriu mão da sua vida, foi a Turcã, né? Pra ficar perto do pai. Sim. E no fim, o pai faz o que com ela? Apunha ela pelas cortes. Ficando do lado do Sômer. É, gente. Porque quando o Sômer foi embora, ele chamou a Turcã pra ir. Vocês lembram, né? No capítulo anterior, ela mostrou essa cena, essa lembrança. E a Turcã falou que não ia porque a mãe dela acabou de morrer e o pai dela precisava dela. Entendeu? Ela abriu mão de ir embora com o homem que ela ama pra ficar com o pai. Sendo que todas as irmãs, já as duas irmãs, foram embora pra longe. Sem se importar com o Sr. Sadik. A gente parece brincadeira uma coisa dessa, viu? Mas é desse jeito. Não se preocupe com isso. Que Deus a abençoe, senhora. Cuide-se e que Deus a proteja. Vovó? Sim, querida. Com quem estava falando? Nós acabamos ficando sem queijo, então eu fiz um pedido. Você foi ao mercado. Você podia ter passado mal lá. Não, não. Deixe comigo. Vou lavar e a senhora cozinha, está bem? Por que você não tira os sapatos dele? Venha, querido. Eu posso chegar tarde hoje. Veja se o Efe termina a refeição dele e é na cama. É dever da mãe pôr a criança na cama. Senhora, você viu lá e eu trabalho. A senhora não pensa em como vamos pagar a dívida, não? Caso contrário, eu passaria o meu tempo com o meu filho. Como eu pensaria em outra coisa? Me tornei uma mendiga na casa do meu filho. Minha casa foi vendida por causa das suas dívidas intermináveis. Mas você nunca foi privada dos seus luxos. Eu uso o seu trabalho como descomprei esta casa com o meu dinheiro. Que família desestruturada essa da Terence. Era de se esperar com essa sogra miserável. Tenho só pena, minha gente, desse menino que cresce num ambiente desse, onde todo mundo discute na frente dele. O coitado fica apavorado. Já dá pra ver, viu? Já dá pra ver. Não, não tenho pena disso. Misericórdia. Então pare de falar tanto. Que você não trabalha no seu horário normal e cuida do seu filho. Que sair cedo do trabalho, tive que ir à escola. Por causa da pressão do Sr. Ozer. Então voltou pra sua cidade? Achei os meus pertences em Ivalique e vim direto para cá. Preciso assumir a empresa. Como foi que chegou a isso? A empresa ia muito bem. Nós até tentamos o mercado de ações e falhamos. Não impediu você? Ela não sabe. Eu até vendi a casa da minha mãe de tão ruim que a situação está. Eu sinto muito. Como está a sua vida aqui? Como está o casamento? Um casamento. É um casamento. Vamos falar de outra coisa. Deixe isso pra lá. Você não conseguiu esquecer a Donos? É isso mesmo? Não conseguiu esquecer mesmo a Donos? Sinto que estou traindo a Aileen todos os dias. Como se eu me sentisse incompleto. É uma sensação horrível. E eu não consigo deixar de sentir isso. Não sei porque você terminou com ela. O meu amor desvaneceria com o tempo. Se nós tivéssemos, obrigado. Mas não foi assim que terminamos. Eu não entendo esse povo. Minha gente fala que ama um e casa com o outro. É o que? Quer usar o outro pra estepe? Só pode, né? Ai, eu tenho raiva de gente assim que quer superar um ficando com o outro. Ai, pega uma pessoa inocente pra fazer o infeliz. Tá entendendo? Ai, fica infeliz e torna outra pessoa infeliz. Ai, faz o que da vida? Nada. Eu vim pra cá e conversamos. Eu disse que queria ser ela junto comigo. Ela se zangou e eu não pude ligar pra ela. Eu comecei a escrever cartas sem resposta. Já faz anos que a senhorita escreve e as cartas continuam voltando. Talvez algum dia ele lê. A avó dela me respondeu. Ela disse que a Donuz não queria me ver. Eu realmente sinto muito. Olá, rapazes. Aileen, seja bem-vinda. Muito prazer. Prazer. Igualmente, o prazer é meu. Ficou feliz quando soube que você viria. Vou tomar alguma coisa com o Mustafa e depois vamos pra casa. E eu pensei que você ia ficar no hospital. Ou já para a clínica. Ela está seguindo os passos do pai. O pai dela é um dos melhores oncologistas da Europa. Para mim, um médico é um médico, meu amigo. Eu trabalho com transportes. Eu preciso ir agora, meu querido. Me desculpe. Foi o primeiro dia do meu filho na escola. Fati, eu gostaria de um café. Quem quer alguma coisa? Eu vou querer um café. Por favor, senhor Fati. É, minha gente. A Déria está aí. Chegou. Mas nem pra pensar em visitar o pai. Quando eu falo pra vocês, minha gente, que é a única que lembra que tem pai. É a Turcã. É disso que eu estou falando, entendeu? A única que abre mão da felicidade dela. Pra ficar ao lado do pai, é a Turcã. E no fim, o pai está fazendo o que está fazendo com ela. Senhora Téria. A Daphne ficou muito assustada. E o Somer ficou chateado. Ela não conhece o pai. Claro que ela está assustada. Você vai ficar encrencado por permitir que a criança o veja. Como eu saberia que o Somer estaria lá? Eu a levei para ver o avô e a avó. Mas permite que a Ruxan a veja. Está bem, você não sabia do Somer. E se a Turcã acabar descobrindo? Conversei com a Daphne e ninguém tira palavra alguma. Ela pode falar sem querer. Por favor, não me faça mais essas coisas em segredo. Se a Turcã descobrir, não vai mais deixar. Essa arte não interfere nos meus assuntos. Pelo menos, não permita que ela se encontre com o Somer. Que a bomba vai explodir na sua mão. Pare de falar. Já chega. Venha me ajudar a servir o Jantra. Já chega. Se tudo correr bem, eu vou alugar uma casa. Eles que façam isso. Você não disse que queria outra casa? Não faça a minha irmã gritar antes. Eu atendo a porta. A criança já comeu? Ela já jantou. Gente, uma coisa que eu tava pensando aqui do nada. Se a Turcã tivesse sentado e com o Somer, será que o Sr. Sadik ia estar feliz assim na vida? Porque ele ia ficar longe da Turcã e da neta dele, né? Ele ia estar amando assim o querido Somer desse jeito, sabendo que ele levou a filha dele pra longe, né? E a neta. Ah, eu queria que isso tivesse acontecido. Eu queria ver a reação do Sr. Sadik. E está brincando no quarto. Deveríamos ter trazido a Dery. Ela está no trabalho e vai chegar tarde. Eu conversei com a Dery. Foi um grande erro venderem a casa daquela mulher. A casa foi vendida? Se por causa de dívidas. Ele pegou muito dinheiro emprestado do seu pai. O pobre homem foi hospitalizado. Surtou de tanto pensar. Onde eles estão morando agora? Dery comprou uma casa em Kunda. Deve ser minúscula e nada encantador. Dizem Mustafa repetidamente. Não deveria se envolver no mercado de ações. Também não entendo, minha gente. Agora a Minnie virou a santa. A coitadinha pra gente ter pena dela. Ai, não faz nenhum sentido, minha gente. Uma coisa dessa. O Sommer passou 5 anos longe pra fugir da Minnie. Ai, no primeiro instante que ele volta. O que é que ele faz? Vai atrás da Minnie. Isso tem lógica? Não tem lógica. Não tem lógica. Então é por isso que o Sommer não merece perdão. A única pessoa que saiu perdendo nessa história. Quer dizer que foi a Daphne. Que desceu longe do pai. Porque o bonito queria proteger a Kiraz da mãe. Ai, quando volta, vai entregar a Kiraz pra quem? Pra mãe. Porque se a Minnie sair desse negócio aí. Ela vai sair boa. Não vai. Vai querer a filha. A perseguição vai voltar. Eu fui visitá-la. Nem sequer me olhou no rosto. E como foi com você? Ela quer ver a Kiraz. A menina ficará traumatizada pelo resto da vida. Ela tomara medicação. Falei com o médico dela. E ele disse que seria bom ela ver a filha. Ela fica olhando as fotografias. Mas ela nunca pergunta pela mãe. Eu não sei como ela sairá daquele estado. Você pode contar a sua filha como a mãe dela incendiou a casa. E foi por isso que a mãe foi internada na clínica. Vamos contar tudo isso a ela. Ela é apenas uma criança. Somer, já se encontrou com a Turkan? Me encontrei sim. Se é que eu posso chamar aquilo de encontro. Eu vi a Derya hoje. Começou a trabalhar no mesmo escritório que eu. Me ignorando, nem olhou pra mim. Agiu como se fosse superior a alguém. Deveria colocá-la no lugar. Eles não estavam em Esmir? E como eu vou saber? Significa que voltaram. É, minha gente. Voltou. E como eu disse, voltou sem querer ir atrás do pai, né? Chegou aí na cidade pertinho. E nem lembra, minha gente, de visitar. Quando o Mustafa perguntou pra ela, a gente viu, né? No capítulo anterior, ela disse que não quer ver essas pessoas. Não quer ver. Como ela vai conseguir me encarar? A filha que nos espalhou. Tenho tentado esquecer. Papai. Por favor, pare de se atormentar. Nem conhecemos mais uns aos outros. Tínhamos tanto sonho. Fomos atingidos por uma enorme tempestade. Não podemos mudar o passado, papai. A vida segue o seu rumo. Você também não me parece bem isso, você. Você viu o somer de novo. Como o senhor sabe? Você acha que eu não percebi o seu dom de urgência? E nós nos encontramos com o senhor Ozel contou. Pouco me importa. De agora em diante, ele é apenas um estranho. O motivo da vida do somer não é da minha conta. Ele ainda é o pai da sua vida. Ele foi o marido que você amou. Um dia eu o amei. E um dia minha mãe esteve viva. Podemos trazê-la de volta? O passado está no passado, papai. A minha mãe agora está em seu túmulo. E o somer não tem mais espaço no meu coração. Ó, eu só tiro uma conclusão, minha gente, dessa família. Eu sempre disse pra vocês, desde a segunda temporada, que na primeira temporada a família do Sr. Sariq parecia a família mais perfeita do mundo, onde eles se amavam. Só que eles são um tipo de família que te ama quando você é perfeita. Quando você não erra. No momento que você erra, eles são a primeira pessoa a te tacar pedra. Em vez de te abraçar e te apoiar, eles vão lá e te tacar pedra. Foi o que aconteceu com a Turcã, né? Quando acharam naquela época que a Turcã tinha traído o somer. Que a minha mãe armou pra Turcã. Foram os primeiros a crucificar a Turcã e largar a Turcã pra lá. Então, é assim, quando você presta, eles te amam. Quando não presta, eles te largam. Por isso que a família ficou desestruturada. Eu consegui chegar a tempo? A Fini está dormindo. Ela está no quarto dela. Eu trouxe isto. Você pode entregar amanhã. Ah, ela preparou o alcaxofras. Você quer comer? Gansado, preciso dormir. Tenha uma boa noite. Boa noite. Até breve, minha querida. Por que será que ele não quis comer? O somer foi falar comigo no escritório. Ele está de volta. Justamente agora vocês escolheram o dia do casamento. O cartão e eu temos um caminho para seguir. Mas a senhora ama o senhor somer. O cartão fez de tudo. Até criou um mundo tranquilo e seguro para mim e para minha filha. E o que o somer fez? Só o que ele fez foi trazer dor e lágrimas. Só que a Turcã tem que entender que ela não precisa ficar com o somer. Mas também ela não pode ficar com o senhor cartão só por gratidão. Isso não existe. Ele pode ter sido o homem mais maravilhoso do mundo para ela. Pode ter ajudado ela em tudo. Se não há amor, um amor de homem e mulher, eu não precisa casar com ele não. Só porque ele foi bom com ela e com a Daphne não. Não é isso que ele chama de amor. É só uma história que acaba em decepção. Esse tipo de amor só acontece uma vez na vida. Eu perdi minha juventude. Ele consumiu a sua juventude. Então parece que o seu amor foi ótimo. Ele voltou. A mente e o seu coração estão confusos. Não me confunda mais. Daphne, o fato de ela ter fugido de mim me partiu o coração. Ela acha que eu vou levá-la embora. Ela tem medo de mim. Alguém deve ter dito isso para ela. Ela não vê você há anos. Você também não partiu em bons termos com a Turcã. Uma tarefa árdua. Você deve ir bem devagar e com muita calma. O antigo somber não existe mais. Eu estou calmo, papai. Só que para conquistar a Daphne. Primeiro eu vou precisar conquistar a Turcã. Fazendo isso pela Daphne? Eu ainda amo muito a Turcã, papai. Eu não consigo esquecer esse amor. Para mim não acabou. E eu entendi isso hoje de novo. Cinco anos inteiros se passaram. Esperou passar cinco anos longe, minha gente, para entender isso. E para lembrar que tem uma filha, né, minha gente, com a Turcã. Fruto do amor. Que ele enche a boca para dizer. Ah, por favor, some. Aí muita gente vai dizer. Ah, mas ele ficou lá com medo da Minnie. Que medo da Minnie? A Minnie está trancada em uma clínica. Você está entendendo isso? Se ele tivesse medo da Minnie. Medo da Minnie sair dessa clínica. E voltar perto do Baquiraz. Ele não tinha ido visitar a Minnie, não. Então, não tem justificativa para o somber. Você está entendendo que não tem? Eu não sei. Eu acho que o autor dessa série é biruto. Só pode, minha gente. Porque não existe uma coisa dessa, não. Que roteiro doido é esse que ele está fazendo? O somber vai embora para fugir da Minnie. Quando o somber volta, vai atrás da Minnie. Isso não tem lógica, minha gente. Não tem lógica uma coisa dessa. Será que esse amor vai diminuir? Esse fogo vai se transformar em cinzas? Eu me encontrei totalmente, né? Ela é a minha única verdade. Eu olhei direto nos olhos dela. Sem me zangar, nem me alterar. Sem escurecer a minha visão. Eu estou lá, papai. O meu lar e o meu consolo, no olhar dela. Entendi isso agora. Senhora Rochane. Bom dia, minha querida. Nós vamos sair. O hospital. Ao hospital? Você realmente nunca se olha no espelho? Onde está aquela moça com as faces rosadas? E vamos descobrir o que é com você. Minha avó ligou para a senhora? Não, ninguém me ligou. A sua mãe está nos meus sonhos. E ela me diz... Você prometeu ser uma mãe. Vamos, vá se vestir. Vamos, Andy. Eu já vim até aqui. Eu peguei você. Minha gente, eu recebi uma mensagem no Instagram. Tanto aqui, eu li os comentários falando que não combinou. Essa menina para ser filha da Turcã. Essa atriz. Porque a Turcã é morena. Sei lá quem é morena. E a menina é branca, galega. Não sei o que. Gente, oxe. Que loucura é essa? Não. Não existe isso, não. O cabelo da menina é basicamente o mesmo tom do cabelo do Sommer. Tu vê até a barba do Sommer ruiva. E a menina é um ruivo puxado para o loiro. Não, faz todo sentido sim, minha gente. Vocês que estão... A Turcã bem branquinha. Não, não tem lógica, não. Até se fosse negra, o que é que tem? Tem muito gestionista da família da pessoa, minha gente. Que é tataravô. Tataravó, que às vezes a pessoa nem conhece. Pode ser que eu tenha um tataravô ou uma tataravó que seja ruiva. E eu vou e faço um filho ruivo que puxou a eles. Acontece mesmo. A gente tem nada a ver isso não. Misericórdia. Pare, mamãe. Pare. Chega dessas brincadeiras. Mamãe, quero perguntar uma coisa. O meu pai é uma pessoa má? Por que perguntou isso? Você sabe que ele me raptou quando eu era bebê. Eu não penso mais nessas coisas, está bem? Isso foi um mal entendido na época. Mesmo que meu pai venha de longe, eu não quero ele. Eu não vou deixar você, mamãe. Bom dia, Ayla. Há anos que ele não cansa de dizer a mesma coisa. Fosa do chefe dos correios, trabalhando como um babá. Isso não é aceitável. Vou fazer só uma pergunta. Não acaso o senhor contou a Daphne sobre o sonho? Por que todas essas perguntas? Fazendo perguntas estranhas sobre o sonho. Afinal, ela sabe que tem pai. Pode ter ocorrido a ela. Apesar de ele estar longe. Normal que ela pergunte essas coisas. Obrigada e tenha um bom trabalho. Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta o que você está achando, minha gente. Eu estou achando que esse autor surtou do juízo. Quando ele escreveu essa série aqui, essa terceira temporada, ele não estava bem. Ele não estava bem. Por que a Isa não está fazendo tchê com tchê? Nada se bate. Nada bate aqui. Não tem justificativa para o Sommer ter ido embora. Já que a Minnie estava no... Internada. Não tem justificativa nenhuma, minha gente, para essas coisas, não. Aí se o Sommer está lá. Aí a Minnie foi internada. Passaram-se um ano. Ele descobre que a Minnie foi internada. Aí ele não quer voltar para ficar perto da outra filha dele. Gente, não faz sentido. Você entende o que eu estou dizendo? Isso está muito confuso. Eu estou ficando estressada. Não sei se é porque eu já estou com dor de cabeça. Eu já estou com dor de cabeça. Aí assistindo uma coisa dessa... Não, daqui a pouco eu vou virar escritora. Eu vou escrever uma novela. Porque esse povo não está bem de juízo, não. Está sendo bem essa novela. Mas é isso, meus corações. Beijinho. Tchau, tchau. E até as próximas partes, viu? Da história desse casal. Que eu vou te dizer. O autor não está colaborando com a gente, viu? Não está. Não está. Eu só quero ver como é que ele vai fazer. O soma virar um santinho. E fazer com que a Turcão volte a gostar do soma. Eu só quero ver isso.